Reuniãozinha formal lá Caralho, você viu? Tu vai? Não, desculpa Tô muito chapado Caralho, moleque Caralho, moleque chatão Entendeu? Não, não necessariamente Eu tô falando que de maneira geral O cara que trafica Ele não comete só o crime de tráfico Porque normalmente o cara anda armado Já é um porte legal Normalmente o cara bota toque de recolher Mas você tá ligado que tem um outro tipo de tráfico Além do do morro É que você tá olhando pro tráfico do morro Mas você acha que esses playboy como eu Compram maconha onde? Ou de alguém que vai no morro buscar Ou de outro playboy que faz esse corre pra você Errado Existem muitos playboys Você tá plantando aqui, cara? Eu não Mas existem muitos Eu não, Igor sim Eu não, eu tô fora desse bagulho Mas existem muitos playboys Que plantam inter Eles pegam um apartamento na Paulista E fazem uma plantação hidropônica dentro do negócio E vendem só pelos brothers Ele é um traficante Mais sofisticado ainda Tem os caras que trazem da Califórnia É Que também é traficante Entendeu? O traficante não é só esse cara O cara que vai pegar Uma arma e vai sair pra estuprar Porque ele quer Eu tenho muitos traficantes Que ele quer ganhar dinheiro Ele não é habilitado Ele não é profissional Ele não tem um diploma Ele vê uma oportunidade De fazer um corre ali Plantar um negócio no quarto dele E vai fazer E fode a vida com Da família lá Que bota um viciado Que vende a geladeira Vende a casa Isso é craque, né? E aí depois É maconha Normalmente começa com Começa no álcool Começa no cigarro Começa no maconha Então, exato O álcool é legal Essa parada, tá ligado? O álcool é legal Se a gente tá indo numa contramão De taxando mais o álcool Taxando mais o cigarro Por que a gente Na outra mão Vai liberar uma droga? Eu acho que a gente Tirar a taxação do álcool O que a sociedade vai ganhar? Vai ganhar liberdade Vai ganhar O cara que tem depressão O cara que tem ansiedade Em vez de tomar um remédio Que tem um monte de efeito colateral O cara que tem Parkinson O cara que tem Alzheimer Tem um monte de... Calma aí Aí já é outra história Você tá falando de canabidiol Você tá falando de outros produtos Mas de onde que vem isso? Ué, mas esse daí Eu não sou o contrário não Eu sou o seu favor Mas se você libera a maconha Você facilita o acesso Tem muitas... Você não tá querendo tratar a doença Eu quero tudo Eu quero liberdade Mas eu tô usando o argumento da... Cara, você tá falando isso Porque tu não lida com o monarca Quando ele tá sóbrio Porque esse moleque Esse moleque aí É um poço de ansiedade infinita Que quando ele tá sóbrio É só insuportável É isso Não é, Jean? Caralho É do tipo Quero ir embora Não aguento ficar aqui com esse moleque Tá ligado? É, foda Não, mas Bom, a gente poderia ficar nesse tema Das drogas infinitamente Eu acho que A sociedade perde Em não reconhecer Esse é um mercado legítimo Como os países mais avançados do mundo Estão fazendo Como Israel tá fazendo Entendeu? Como a Holanda tá fazendo De voltar atrás Eu só permiti que o pessoal Fala na Holanda Quero ver se você não fuma uma coisa de boa Eu fui na Holanda Eu fui lá na... Como é que fala? No Red Light Fui lá, cara Foda, né? As putas na vitrine Pô, então Esse é o local Ele cita exatamente lá Lá, ligado? Eu tenho a perida esconder Já tô vendo as manchetes Essa bagagem Mas enfim Quando eu fui lá Foi o quê? 2006 Eu tava fazendo intercâmbio Em Coimbra Em Portugal E depois Fiz um mochilão pela Europa Fui lá E o... O que me impressionou? Porque eu achava Que ia chegar lá E ia Acho que off-shop Com skunk Rachixe, maconha Seja lá o que for E não, cara Porrada de marroquino Principalmente na rua Africano Exos de coquinha I have Não sei o quê Ou seja Uma esborna generalizada 2006, você foi? Que já tava trazendo problemas Pra eles próprios Atraindo pequenos delitos Atraindo tráfico Etc Isso daí não é saudável Ninguém queria ser vizinho Pra morar naquela área dali Isso daí é ruim, cara A sociedade não gosta Qual pai que vai ficar tranquilo Deixando o filho na escola Achando que ele pode Hoje na maconha Depois na cocaína E etc Isso daí não é saudável Isso daí é Tudo que faz mal É controlado Remédio de tarja preta Que tem uma gente que é viciada Isso daí é controlado Pra tentar colocar um limite naquilo Pra não se permitir Que a pessoa Consiga Se esbaldar E se viciar Por que não? Por que o Estado Não pode permitir a pessoa Se matar se ela quiser? Pô, cara Você gostaria de morar na Cracolândia? Não Você tá defendendo a Cracolândia Qual o problema da pessoa se viciar? Se vicia Larga ela na Cracolândia Será que a Cracolândia Não é um sintoma Das drogas serem ilegais? Porque o Crac É uma droga muito barata Se o cara tá fumando o Crac É porque ele não tem dinheiro Pra comprar mais nada Aí você vai dar a cocaína Pra ele de graça pelo Estado Não, não Não, não tô falando isso Eu tô falando que Se a gente tiver um ambiente legal Desse comércio Talvez Não fosse a cocaína O pior produto mais barato Que ele pudesse encontrar Entendeu? Talvez o mercado Tivesse mais avançado E talvez o pior produto Mais barato Que ele pudesse encontrar Fosse menos prejudicial a ele E aí E aí E aí E aí